Deixa eu te perguntar, você já tá pensando na sua ceia de Natal? Eu tô, viu? Porque lá em casa eu sempre preparo alguma coisa, algum prato pra somar na ceia da minha família e muita gente já tá pensando, né? O que é que eu vou fazer esse ano? Como é que eu vou inovar? Mas também tem que pensar, ó, no preço, não é verdade? E atenção você, consumidor, quer economizar? Na sexta de Natal, o Procon Maceió realizou pesquisa de preço dos produtos natalinos. Vamos ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem mais detalhes pra gente. Neto, a diferença nos preços, ela é, assim, considerável? É muito grande, Neto? Olha, Bia, para se ter ideia, os fiscais do Procon Maceió, durante as visitas para essa pesquisa, encontraram uma variação, por exemplo, no preço dos espumantes. Algumas garrafas custavam de R$ 16 até R$ 1.849. Eu acho que foi um preço, uma diferença considerável, né, Bia? Eu estou aqui ao lado do Leandro Almeida, que é diretor do Procon Maceió e vai nos contar sobre essa pesquisa. Leandro, boa noite. Quais foram os itens que tiveram destaques aí negativos e positivos nessa pesquisa do Procon? A pesquisa, Neto, nos aponta a real necessidade do consumidor acompanhar uma pesquisa ou até fazer a sua própria pesquisa. A exemplo dos itens mais consumidos nesse período natalino, do panetone, do pernil. Por exemplo, um pernil que, de uma loja, de um estabelecimento para outro, pode custar de R$ 18 o quilo até R$ 50 o quilo. Ou seja, é um mesmo produto tendo uma variação aí de cerca de mais de 100%, 200% mais cara. Então, o consumidor, ele deve, num primeiro momento, fazer uma relação do que realmente pretende comprar nesse período. Acompanhar, verificar a nossa pesquisa, que vai auxiliar ele a entender em qual local ele vai ter uma melhor oportunidade de economia. E a dona de casa, que é experte nessa questão de preparação de selo, também pode optar por usar de alternativas. Você tem hoje uma série de proteínas, como o frango, que é defumado, que também tem um preço até um pouco melhor do que o pernil, que está mais caro. Então, o consumidor deve planejar os seus gastos, pensando já no início do próximo ano, onde ele vai ter despesas com escola, com impostos. Mas a pesquisa, ela é justamente para isso, para o consumidor ter acesso mais fácil a uma linha de produtos, identificar o preço mais barato e qualquer problema. Em se tratando de alimentos, a gente sempre repete aquela questão do consumidor olhar validade, vencimento dos produtos, principalmente aqueles que estiverem com desconto maior. E, no caso dos supermercados, é muito comum, às vezes, a dona de casa reclamar do preço que está exposto o produto para o preço do caixa. O consumidor tem sempre que fazer valer o direito de adquirir o produto no menor preço. Lembrando, a gente tem aqui em Maceió uma campanha chamada de Olho na Validade, também, onde o consumidor que encontra um produto fora da validade, ele tem direito de levar aquele mesmo produto gratuitamente. Então, são situações aí que o consumidor precisa ficar de olho, em caso de qualquer problema, procurar o PROCON para fazer a sua reclamação. A gente tem nossos atendimentos todos já presenciais, além do nosso WhatsApp, que é o 988828326, onde o consumidor pode fazer a sua denúncia de qualquer lugar. Leandro, tem alguma situação de preços abusivos que vocês conseguiram identificar? E como é que o consumidor pode diferenciar o que é o preço caro e o preço abusivo? Pronto. Olha, geralmente os preços abusivos estão ligados aos produtos essenciais, produtos da cesta básica alimentar. Os produtos de itens classificados como itens de luxo, e aí, geralmente, a nossa ceia de Natal possui itens que nós não comemos o ano inteiro, né? Então, nesses casos, é importante o consumidor ficar atento, realmente, às diferenças de preço, optar por comprar os mais baratos, sempre verificando a questão da validade, da qualidade desse alimento. E, se ele achar que está havendo algum abuso, ele pode procurar o PROCON, que a gente vai verificar e solicitar dessas empresas um esclarecimento maior sobre essa situação, né? Leandro, onde a população pode ter acesso a essa pesquisa? No site da Prefeitura de Maceió? A pesquisa está disponível através do site www.maceió.al.gov.br barra procomaceió, ou então, como eu disse, tanto para denúncias, reclamações e até para solicitar a nossa pesquisa, o consumidor tem acesso através do nosso WhatsApp, que é o 988-828326, e tenho certeza que também nos canais aí da TV Pajussara, na rede social, vai encontrar também acesso à nossa pesquisa. Leandro, muito obrigado pelas informações. Olha, Bia, vai ser difícil, viu, brindar com espumante de R$ 1.849,00 a garrafa, e o queijo do reino está quase chegando nesse preço também. Volto pra você.